Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta É gol do garoto Ramírez! Aí é o Cleiton, fez mais um cruzamento, Edgar Junior faz antecipação, a batida pro gol do Ramírez! Gol do Bahia! É gol do garoto Ramírez! Bahia fez o cruzamento, Zé Rapaio antecipando, a bola sobrou com o Ramírez, limpou perna esquerda que é a boa, abriu com Gilberto, bateu pro gol! Olha o Ramírez, matando no peito, limpando o Felipe Melo, deixou o Felipe Melo no chão! Tentativa na entrada da grande área, Marco Antônio, cruzamento, a virada pro Ramírez, balançou o Gingô Ramírez, na trave! Ramírez, na sobra! Lá vem ele, marcado por três, volta o lance! Tentando se redimir, saiu mal o Ronaldo de bicicleta, Edgar Junior, a bala sobrou com o Ramírez! Gol do Bahia! Por isso a preocupação do Vitória, Ramírez pra bola, de perna direita, faz o cruzamento, o toque do Newton! Mais tranquilizado o técnico Enderson Moreira, que assistência do Ramírez pra esse toque de cabeça do Newton! Wellington, Jonathan que perde, avanza Bahia, la trae Edgar, se não se é Rafael, tocou para Ramírez, para dentro, sempre espera Clayton junto com Edgar, Ramírez que espera, agora chega, agora chega para dar a dar com o Nino, Nino, o Ramírez, gols! Da Marrete! Gol! Cobrança do Ramírez, o cruzamento de Edgar Junior! Gol! Zero pro Botafogo, cobrança do Ramírez, cabeçada, Edgar Junior! Bruno, Ramírez, que lindo passe, boa tabelinha com o Flávio, Ramírez fez o cruzamento, olha o toque pro gol! Chega no Vinícius, ele mandou aqui para Ramírez, arruba, pé direito, bate pro gol! Perdeu numa boa, Zé Rafael, bateu a carteira dele, sai jogando da defesa pro Batacchi com o Ramírez, que penteia, marcação é do Maicon, Ramírez sabe jogar, a prata da casa é boa, olha só, cruzamento do Ramírez pro Gilberto, dividiu! Outra vez Ramírez! Se vira em conjunto local, El Baiano, centro de... Ramírez! A esperança do torcedor tricolor, Ramírez cobrou, Douglas! Se desloca o Ramírez, ele recebe pelo meio, que lindo passe, Zé Rafael tá em... Sobra do Bahia, bola tocada pro menino, pro Ramírez, bonito de calcanhar o chute colocado. Esse canteio para a equipe do Bahia, Ramírez cobrou, Cleiton! João Ricardo faz! Ramírez, trabalhando com o Marco Antônio. Ramírez pede, bola pra ele na entrada da grande área, faz bom toque. T salve pra ele na cidade, faz bom... T salve pra ele na entrada da grande área, faz bom toque. T salve pra ele na entrada da grande área, faz bom, trocouco. T salve pra ele na entrada da grande área, faz boas tratado de carcinador e cabal. Se desloca a sua Saia de tal, a gente fica muito gostosa! Lucas Fonseca, na direita Ramírez Boa bola do Ramírez Para o Elton, linha de fundo Ramírez Zé Rafael, de novo Ramírez Joga fácil Bahia Do mano Ramírez, ótima abertura com Gilberto Bahia cresce pela direita Bruno, rebate de primeira Ramírez, levou a melhor em cima do Fernando Neto Aí o Ramírez, bom lançamento para o Elber Na direita E a bola cai nos pés do Julio Puxa o contra-ataque para o América Bola para o Marquinhos Antecipa, vem Léo Entrega para o Ramírez Devolve para o Léo Ao lado da área Sai o cruzamento Joga na frente Ramírez Paulinho Dificilmente volta, né? Final de temporada é complicado Paulinho Vem que o Elber já trocou de lado Edgar Júnior Boa passagem do Ramírez A defesa do... Ramírez da mente arriba Quiere o gol O Central Jackson também busca O capitão Lucas Fonseca Santo Fonseca Milton tomou um tranco Caiu no chão O árbitro entendeu que a jogada foi normal E olha a recuperação do garoto Ramírez A torcida aplaude Tem muito vigor Tem muita qualidade Bruno, cruzamento rasteiro Toque do Ramírez Brigou por ela Bola vai sobrando Zé Rafael Richard defende E vem Bahia para buscar O primeiro Atacando Eligar Ramírez agora Ramírez vai Enganchou que bem Lá isso Centro do Paulinho Para Eligar Olhou para a área Cruzamento fechado Richard dá mais um tapinha Zé Rafael Na entrada da grande área Para o Ramírez O Bahia tem a chance Do gol Ramírez Prendeu Perdeu o tempo O gingou Ainda ele acredita Trabalha a jogada Na esquerda Paulinho bateu Cabeçada do Brenner E tem contra-ataque do Bahia São três contra dois Olha o Bahia chegando Edgar Júnior Bota na frente Edgar Júnior Ramírez Zé Rafael Vai passando Da direita O passe para o Edgar Júnior Condição Ramírez Esse é o Leo O Paraná vai se fechando Vai fazendo um ferrolho Ali na frente da área O Bahia não consegue Entrar na área do Paraná Ramírez Bota em cima dele É abusado Garoto tricolor Ramírez Buscando sempre Os lugares livres Ramírez É bom partido Falta contra Ramírez Para mim E o melhor de Bahia Escaponeiro do meio campo É tentado o ataque Ramírez Ele é leve Liso Bahia acaba de formar De trazer para o grupo profissional Um bom jogador A língua Às nove horas da noite O premiar também mostra para você Ramírez Ataca o Bahia Briga com ele Consegue o Galhardo Ficar com uma era dominada Ramírez É bolão O prata da casa Do Bahia Finalização de quatro Do Bahia Que nasce pelo lado esquerdo Lá do onde o Ramon Deveria guardar E vem mais Bahia Rabelando Trocando passes Pisa na bola Faz o giro Ramírez Ramírez Fez bem o giro Para cima do Felipe Melo Felipe Melo Não está achando Garoto tricolor Bola com o Elton Fez o passe com o Ramírez Ele já levantou a cabeça Olhou se tinha opção Na direita Abriu na esquerda Léo É do jeito que ele sabe É do jeito que ele gosta Boa bola na esquerda Para o Ramírez Zé Rafael pede Gilberto se posiciona Ramírez Para o Gilberto Para trás Para o Zé Rafael A jogada era bonita Gilberto Ramírez Olha o nível